Edmarcedo, chegou a tua hora! Ninguém tem coragem de falar mal de tu, mas eu tenho, porra! Agora tu vai ver só, vou tirar a tua virgindade de esporro! Eu nem vou usar a Bíblia hoje! Se o Macedo não usa direito, não serve pra nada pra ele, então também agora vai ser de homem de Deus pra filho da puta! Pra começar, eu não entendo essa tua emissora de TV, que no horário nobre passa putaria, e de madrugada passa pregação, porra! Não era pra ser o contrário? Pô, tô em casa jantando com a família, cheia de criança, correndo pra lá e pra cá, e tua emissora mostrando aquele programa Fazenda, e só mostra um monte de piranha, um monte de galinha, galinha de biquíni, entochado no rabo, porra! Filho dental, com os peitos tudo pulando pra fora do sutiã, porra! Faz vergonha na minha família! E na hora que vai todo mundo dormir, que eu ligo a televisão pra ver se eu vejo os peitos, tá tu mostrando pastor, porra! Isso é o que? Isso é TV do contrário? Eu escuto da tua igreja, que quando não tá pedindo dinheiro, tá falando do diabo, porra! Falar mais do diabo do que em Deus! Eu quase não escuto falar de Deus na tua igreja, porra! Só escuto falar do diabo, eu escuto falar mais de Deus no motel do que na tua igreja, porra! Porque no motel é, ai Jesus! Ai meu Deus! Ai meu Pai! E na tua igreja é, sai diabo! Vem diabo! Fala diabo! Se ajoelha é diabo! Põe a mão pra trás, diabo! Que porra é essa, irmão? Temanturrabia? Negassúbia? Pau no seu cu? Ah, caralho! Pô, tu fica fazendo programa de entrevista com diabo na tua igreja, porra! Que que é isso? É um talk show com capeta? Eu duvido que um cara sério igual o Jô Soares ia levar o diabo no programa dele, porra! Tu que fica ai dando abertura pra essas porra! Porra, tu sabe que o cara é vacilão? Pra que que tu leva nessa porra então, irmão? Na tua TV o diabo nem é mais coadjuvante, já é protagonista! Tô achando até que virou sócio dessa porra, irmão! Mas eu não vim aqui só pra te criticar não, irmão! A Bíblia diz, apesar de tu não ler, em algum lugar aqui dentro diz, que é pra dar honra a quem tem honra! E na parte de ganhar dinheiro tu manda bem! Podia até ser tu naquele programa do Roberto Justus, o aprendiz, porra! Que de ganhar dinheiro tu entende, tu é empreendedor seu filho da puta! E evoluiu muito, irmão! Porque na época lá da Odesse tu já saia do Maracanã cheio de dinheiro, porra! Lotava aquela porra mais do que a torcida do Flamengo, caralho! Agora tu já tá até esbanjando! Tô desconfiado que lá na tua casa tem uma piscina de moeda de ouro igual do tio Patinhas! Que teu médico recomendou tu ficar lá dando umas braçada lá pra ver se melhora essa tua coluna aí! Seu caquético! E tu já tá bem!